Música Vamos lá, minha primeira vez aos 17 anos E foi num lugar maravilhoso, foi atrás de um salão onde eu fazia festa Porque eu toco na noite E foi com uma negra E a partir daí eu tenho uma atração muito forte Por essa coisa do negro, da raça negra Que é uma coisa que eu gosto, que eu admiro muito Que eu adoro, então foi isso Foi com uma negra aos 17 anos Atrás do local onde eu fazia festa Música Música Música